Se você está procurando uma nova série para assistir, daquelas que fazem você pensar por que eu nunca vi isso antes, acabou de encontrar. Peaky Blinders, cujas cinco temporadas estão disponíveis na Netflix, é a história de uma gangue inglesa liderada pelo ambicioso Thomas Shelby, um ex-soldado condecorado por sua bravura na Primeira Guerra Mundial. Ao lado dos seus irmãos e da sua tia, eles se lançam num projeto de expansão para os negócios, visando aumentar a influência e o poder dos Peaky Blinders a nível nacional. É como se fosse o poderoso chefão numa versão inglesa de Gangsters. Thomas preenche os episódios com lições intensas de coragem e sabedoria. Eu trouxe aqui 15 delas para você se inspirar. Bom, se você já conhece o canal e já confia na qualidade do conteúdo, eu recomendo que você aperte estrategicamente no like. Já se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal e dá uma checada nos nossos outros vídeos, porque se você gosta do Thomas Shelby, com certeza irá curtir os conteúdos aqui do canal. A primeira lição que eu aprendi é a família é a nossa força. Para o personagem, os laços de sangue estão sempre em primeiro lugar. Thomas Shelby é um estrategista brilhante, mas grande parte do seu sucesso vem do apoio que tem da família. Os seus irmãos Arthur e John estão sempre ao seu lado, assim como a tia Polly, oferecendo suporte indispensável para o crescimento da gangue. Ninguém vai longe sozinho, por isso é preciso se cercar de pessoas leais. Além da família, essa regra vale também para os amigos, claro. A segunda lição é quando o planejamento é bom, não precisa se apressar. A pressa é a grande inimiga da perfeição. Quando fazemos as coisas sem cautela, há muito mais chances de algo dar errado. Nós precisamos de uma frieza estratégica para aprender a enxergar a longo prazo e não se sabotar com ansiedade ou pressa. Então eu recomendo que você estude, organize e planeje-se, que as coisas virão com o tempo. Terceira lição, amor é uma coisa e os negócios são outra. É mais estratégico não unificar sua vida emocional com a sua vida profissional. Quanto mais usamos emoções na tomada de decisões, menos racional as decisões serão. E no mundo dos negócios, se você tiver que escolher entre razão e emoção, prefira a primeira opção. Tente não misturar o pessoal com o profissional. Afinal, amigos amigos, negócios à parte. Lição número 4 O único jeito de garantir a paz é fazer a ideia de uma guerra parecer uma causa perdida. Uma excelente estratégia de combate, já dita por Sun Tzu, que inclusive é um vídeo especialmente sobre ele aqui no canal, é a capacidade de vencer uma guerra sem precisar lutar. Sem precisar entrar em um confronto real. Se você souber deixar claro que se entrarem em confronto contigo vão se dar mal, você evita muitos ataques dos inimigos. Esse pensamento permeia não só a cabeça dos mafiosos da série, mas a mente de muitos políticos até hoje em dia. Lição número 5 Toda religião é uma resposta idiota para uma pergunta também idiota. Para Thomas, a religião é um ponto que buscamos em um momento de fragilidade. É um falso remédio. Um placebo. Seguindo essa linha de raciocínio, tudo o que me agrada me engana. A capacidade de pensar por conta própria, sem os fundamentos religiosos, é para poucos estrategistas. Porém, eu preciso deixar muito claro aqui que às vezes é necessário se beneficiar de influências religiosas, como sugere a Lei 27 do Poder, onde há também o vídeo dedicado aqui no canal. Sexta lição. As mentiras viajam muito mais depressa do que a verdade. Um alerta para o perigo que nasce de rumores infundados. A fofoca, o mal dizer, a detração têm um poder imenso de contágio. Nesse caso, é sempre bom lembrar que a sociedade é uma criança louca para brincar de telefone sem fio e espalhar rumores sem nenhuma verdade. Portanto, fique atento ao que você diz e como você diz, porque quem ouve pode distorcer a história inteira. Sétima lição. Seja um homem preparado. Quando Thomas Shelby tem uma reunião com alguém ou quando ele está organizando para iniciar um novo negócio, ele pesquisa absolutamente tudo sobre o objeto em questão. Ele nunca está despreparado e sempre tem um plano. Estuda o assunto e analisa todas as possibilidades. Grande parte do seu sucesso pode ser acreditada por essa atitude. Afinal, a informação é poder. Oitava lição. Não fique estagnado. A palavra estagnação não existe dentro do dicionário do Thomas Shelby. Ele está sempre pensando em expandir os seus negócios. Claro, isso resulta em alguns tropeços, mas Thomas aceita os reveses com grande sabedoria, pois compreende que os erros são excelente fonte de aprendizado e fazem parte de qualquer trajetória ambiciosa. Lembre-se, quem não erra, não sai do lugar. Lição número 9. Arregaça as mangas. Por mais que Thomas seja um estrategista, ele também arregaça as mangas. Ele não é um burocrata que fica atrás de uma mesa disparando ordens por aí. Claro, ele sabe delegar tarefas, uma habilidade indispensável para um homem de negócios. Porém, Thomas lidera os Peaky Blinders como o general na frente de batalha, assumindo as missões mais delicadas para si próprio. E isso inspira todos ao seu redor. Lição número 10. Ataque quando o inimigo está fraco. Thomas Shelby sentiu que seu adversário Billy estava debilitado. Apesar de ser muito forte e mais poderoso que ele, Thomas não hesitou em dar um golpe final sem dar chance para Billy se recuperar. Lição número 11. Todas as pessoas são prostitutas. Apenas vendemos partes diferentes de nós. É a velha máxima de que tudo na vida tem um preço. Alguns vendem seu corpo, outros vendem a sua mente, e a grande maioria da sociedade vende o seu tempo, trabalhando, essas coisas. Então, nós estamos nos vendendo a todo instante, todo tempo. Os seres humanos se vendem. Lição número 12. A loucura liberta. Sabia que é loucura liberta? Sem a loucura nós somos ovelhas que obedecem a lei. Com a loucura somos lobos que não usam coleira. Às vezes é preciso sair da zona de conforto e pensar fora da caixa para poder realizar suas grandes conquistas. Às vezes também é preciso ser louco para fazer e dizer o que todos deveriam estar fazendo e dizendo. Seja você a diferença social. Lição número 13. Nós somos os nossos maiores inimigos. O homem é o maior inimigo do próprio homem. Como bem resume Thomas Hobbes na frase O homem é o lobo do homem. Isso porque o grande desafio que todos nós temos em vida é se enfrentar diariamente. Por isso que nós precisamos de autoconhecimento para conhecer aquele que um dia será o nosso maior dragão a ser derrotado. Ou seja, nós mesmos. Penúltima lição. Um acordo não é o mesmo que uma garantia. É outra forma de dizer que o melhor é saber sempre as regras do jogo de modo que possa jogar com perfeição. Às vezes o adversário joga baixo. Outras vezes você tem que jogar baixo também. Então para vencer no tabuleiro da vida não se prenda a regras ou acordos. Porque a qualquer momento você pode ser pego de surpresa e então tomar um checkmate. E a última lição. Você precisa aprender a controlar suas emoções. A lição mais importante desse vídeo é essa. Inteligência emocional. Você não pode deixar que suas emoções te controlem. Vá por mim. Isso pode te destruir um dia. Você precisa de equilíbrio, de estratégia e autocontrole. Até chegar a um ponto em que você se domina mais do que é dominado. E quando você estiver perto de uma explosão emocional, se lembre dessa lição. Bom, se você chegou até aqui, preciso que você comente aqui embaixo por ordem dos Peaky Blinders, eu vi até o fim. Não esqueça de deixar o seu like e se quiser ajudar o canal a crescer, compartilhe esse vídeo com um grande amigo seu. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até breve.